Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje me interessa um tutorial de maquiagem colorido, mas ao mesmo tempo bem sofisticado. Bom, como eu havia prometido, estou trazendo mais histórias de maquiagem para vocês, com diferentes tipos de combinações. A da vez passada foi um pouquinho mais nude, essa é um pouquinho mais colorida, um pouquinho mais elaborada, mas não é difícil de fazer. Se você pegar com calma, sentar e ir lá com seus pincéis testando em você mesma, com certeza vai ser um resultado legal. Eu fiz com tons bem coloridos, uma boca um pouquinho mais apagadinha, para dar um equilíbrio aí e ficar alguma coisa mais usável. Para qualquer ocasião, basta saber adaptar os tons ou basta saber utilizar uma vestida que combine com esses tons também. Para reproduzir essa maquiagem, eu utilizei uma das minhas paletas preferidas, colorida, que é a da Menly. Ela é de 180 cores, eu já usei ela em vários tutoriais aqui. Sempre quando eu uso, vocês ficam loucos me perguntando da onde que é, da onde que é. E eu adoro essa paleta. Eu usei Vult, usei Maybelline, usei várias coisas bem fáceis de adaptar e que vocês conseguem encontrar com facilidade. Eu vou deixar lá no blog o link de todas as lojas parceiras que estão comigo, cupons de desconto e links para comprar os produtos para alguém que tenha interesse. Mas a estrelinha da nossa maquiagem hoje é essa paleta. Então se você quer conferir uma maquiagem colorida, mas ao mesmo tempo bem sofisticada, que combina aí com várias ocasiões, vem comigo. Bom, então vamos começar. Eu já apliquei o Jumbo Milk da NYX, por toda a minha pálpebra móvel. E apliquei o Micropore, que é aquela fitinha própria para a pele, tá? Apliquei bem rente ali ao finalzinho da minha sobrancelha e rente aqui aos meus cílios inferiores. Apliquei o Jumbo e espalhei bem espalhadinho. E agora a gente vai começar. Eu vou usar a minha paleta de 180 cores na bandejinha onde tem os roxos e os rosas, aqui na parte de baixo. Tem um tom de marrom, esse aqui ó, que é um tomzinho bem clarinho, bem café com leite, assim. Ele se aproxima levemente do tom da minha pálpebra. Então eu vou utilizar ele. Eu vou começar com o pincel de esfumar, assim, bem fofinho. E vou pegar esse tom na pontinha do pincel e vou começar depositando só ele aqui no meu côncavo. Esse tom, ele vai servir pra gente conseguir esfumar mais facilmente o nosso preto, porque ele não vai adicionar cor, dá pra ver que tá ficando bem praticamente imperceptível. É só pra dar uma basezinha pra gente conseguir esfumar o preto, já que a gente aplicou o Jumbo em toda a nossa pálpebra. Agora, nesse mesmo lado da paleta, a gente usou esse marrom, agora a gente vai usar o preto. O preto dessa paleta é extremamente pigmentado, mas pode ser qualquer preto que vocês tenham na casa de vocês. Com um pincelzinho bem fininho, assim, ó, pra gente conseguir concentrar bem essa cor, eu vou pegar esse preto e vou fazer o meu canto externo com ele. Ó, vou começar aqui, ó. Eu concentro bem ele e subo só um pouquinho aqui pro meu côncavo, pra gente conseguir esfumar. Mas eu concentro ele bem ali no final. Agora eu vou vir com um pincel de côncavo e agora eu esfumo esse preto aqui, ó, com esse pincelzinho. Viram só como é bem mais simples esfumar o preto quando tem um outro tom bem similar na nossa pálpebra? Ele esfuma com mais facilidade e não fica difícil. É possível esfumar o preto só com ele ali, sim. Mas pra quem não tem tanta prática, vai se bater um pouco, pode errar na medida do preto ali e acabar tendo que tirar tudo ou ficar muito tempo tentando corrigir. Uma coisa que se resolve bem simples com uma corzinha, assim, mais da cor da pálpebra. E agora a gente vai vir no outro pincel, assim, fininho, de precisão. E a gente vai usar um azul lindo, gente. Sério, eu sou apaixonada nesse estilo de azul, nesse tom de azul. Que é um azul bem caneta. Pode ver que ele tem até um leve fundinho roxo, mas ele é um azul. Eu vou pegar esse tom na pontinha do pincel e vou aplicar na nossa continuação ali da pálpebra. Primeiramente a gente só vai adicionando a cor com batidinhas, ó. E vou trazendo até quase a metade do nosso olho e paro ali no nosso côncavo, ó. Subo um pouquinho só com essa cor. Isso é uma dica bem bacana pra quem tem olho pequeno. É subir com as cores principais da pálpebra pro côncavo. É com aquele mesmo pincel que a gente esfumou o côncavo com o preto. A gente vai esfumar aqui a bordinha desse azul. Só pra não ficar nada marcado. E pra sombras irem se misturando aos poucos ali. Agora eu vou vir um outro pincel, só que esse um pouquinho maior. Mas também pode ser pincel pequenininho, porque a gente vai aplicar uma sombra colorida. E vou vir nesse mesmo lado da paleta, onde tem os azuis. E vou utilizar esse tom aqui, ó. Que é um tom de azul turquesa, um verde. Não sei distinguir a cor. Eu nunca sei quando é azul, quando é verde, na verdade. E vou utilizar esse tom até com as entradinhas do nosso olho ali. A mesma coisa. Primeiro eu vou depositando essa cor. Por isso que é bacana você aplicar o jumbo ou uma base bem cremosinha. Porque nessa hora que você tá aplicando, a cor vai fixando e pigmentando na pálpebra. Ó, subo um pouquinho pro meu côncavo com essa cor também, ó. E vou levemente já esfumando com esse tom de azul mais escuro na nossa pálpebra. Agora pra finalizar o nosso cantinho interno, eu vou utilizar esse pincelzinho bem fininho aqui. Num tomzinho de azul bem claro, um azul piscina. Que é esse aqui. Acima do que a gente acabou de utilizar. E vou aplicar aqui no nosso cantinho interno. Já meio que mesclando com esse tom de azul. E vou fazer a parte de baixo do nosso olho também com esse azul aqui, ó. E agora com o pincelzinho limpo de côncavo, esse aqui é o W905 da Macrylan. Eu vou esfumar levemente o nosso côncavo aqui, ó. Só pra essas cores se misturarem. E não ficar nada marcado, nenhum tipo de marcação ali. Pronto. Abaixo da nossa sobrancelha eu vou usar um tomzinho de branco perolado. Ele tem uns glitters bem clarinhos. Este aqui, ó. Vocês vão conseguir enxergar o pequeno shimmer que ele tem. Porque como a gente utilizou sombras opacas em toda a nossa pálpebra, não faz mal a gente usar um pouquinho de shimmer rente à nossa sobrancelha. Vou pegar com o pincelzinho assim, mais densinho. E vou fazer o mesmo esquema. Aplicar a sombra em toda a extensão. E depois eu venho esfregandinho pra ela ir esfumando e mesclando com os outros tons ali do nosso côncavo. Agora eu vou vir com o delineador. Eu vou usar o delineador em caneta da Odorata. Ele é bem fininho a pontinha, ó. E eu vou fazer um delineador gatinho, já aproveitando o nosso micropor aqui, pra auxiliar na hora da gente fazer o gatinho no final. Faço primeiro um traço. Até onde vai o nosso gatinho. E o nesse traço no nosso... na nossa pálpebra. E vou fazendo todo o corpinho do meu olho com o delineador. Bom, eu já tirei o micropor, dá pra ver que ficou bem certinho essa região aqui final dos nossos olhos. E agora eu vou limpar a minha pele, porque caiu bastante. Por isso que eu gosto de preparar a pele depois que eu faço os olhos. Mas como eu gosto de vir com a pele já preparada nos vídeos, eu vou limpar ela. Aproveitando que eu vou limpar a pele, eu já vou aplicar os meus cílios postiços. Eu vou usar o All Natural 09, da First Kiss. Eu gosto bastante dele, porque ele é bem naturalzinho, assim. E ele dá esse efeito de olho mais levantado, que eu gosto bastante. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando como que aplica cílio postiço. Então não se desesperem. Eu já volto pra gente terminar de aplicar o blush, passar o rímel e fazer a parte de baixo dos nossos olhos. Bom, agora a gente vai finalizar a parte de baixo dos olhos. Pra retocar o corretivo, a minha pele, eu utilizei essa paletinha aqui, com 15 bases e corretivos. Ai, que eu recebi lá da loja Rosa Choque. Eu usei esse tonzinho mais clarinho aqui. Pra fazer a parte de baixo, eu vou aplicar esse lápis de olhos aqui da Vult, que é na cor Lilás Plissé. Que ele é um lilásinho, assim, bem clarinho, bem lindo. Vou confessar que eu não gostei muito. Eu já experimentei um outro tom desses delineadores aqui da Vult. E eu gostei muito do azul turquesa. Esse aqui eu não gostei muito, porque eu achei que ele não é nada pigmentado. Ele é bem difícil de espalhar. Ó, dá a impressão que a cor, ela não pigmenta tanto. E vou aplicar um pouquinho aqui na linha d'água. Bom, pra selar esse roxo, eu vou utilizar uma sombra da parte dos roxos e rosas dentro. Esse tom de lilás aqui, ó, que tem um pouquinho de shimmer. Bem lindinho. Ele é bem parecidinho com a cor do lápis. Com um pincel, assim, de corte reto. Esse pincel aqui é da Macrylan, da linha Eco. E eu vou aplicar aqui na parte de baixo dos meus olhos pra selar esse lápis. E pra dar uma pigmentada a mais, já que ele não pigmentou tanto quanto eu queria. E agora, pra finalizar os olhos, eu vou passar minha máscara de cílios. Eu vou usar a minha de Colossal. Só pra unir os postiços aos naturais e pra aplicar na parte de baixo. E agora eu vou aplicar aqui na parte de baixo. Bom, depois dos olhos finalizados, a gente vai pra terminar a nossa pele e os lábios. Na pele, eu vou usar como blush esse aqui da Vult, que eu recebi lá da Beauty Fair, que é o blush mosaico. Na verdade, é uma novidade deles. É o blush na cor 08, que é um blush mosaico lindo, que tem tons de pêssego, bronzer, rosa. Eu apaixonei nesse blush. Tava doida pra usar com vocês já. Vou utilizar com um pincelzinho de blush normal. Vou pegar um pouquinho de todas as cores aqui. Tirar o excesso. Fazer boquinha de sorrisinho. E aplicar na massa do rosto. Tem que tomar cuidado, porque ele é bem pigmentado. E pra iluminar a nossa pele, eu vou utilizar a minha Naked Flushed, que eu recebi lá da loja vermelha, uma lagueta. Eu vou utilizar o tom de iluminador mesmo, que é esse tomzinho aqui perolado, coisa mais linda. Eu adoro esse tom. E acho que fica bem natural. E eu vou aplicar bem aqui, acima do blush, onde ele tá quase terminando. E subir pra nosso cezinho do olho aqui, ó. E nos lábios eu vou aplicar um batom mate nude da Darius, que eu adoro, que é o 04 Star. Esse aqui, ó. Que ele é um nude rosado, que eu acho que combina muito com essa maquiagem. Bom, meus amores, esse foi o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não gosta de algum desses tons que eu utilizei, é só adaptar. É só utilizar outra cartela de cores, tanto vermelhos, quanto roxos, quanto laranjas, amarelos, rosas, enfim. É só adaptar. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. É assim como eu havia prometido trazer mais tutoriais pra vocês, eu tô trazendo. A maquiagem passada foi o rosinha mais claro, essa eu decidi usar um pouco mais, com uns tons mais coloridos que eu sei que vocês amam. E eu também. E o azul é uma das minhas cores prediletas de sombra. Eu adoro fazer combinações de azul, com lilás, e uma boca um pouquinho mais apagadinha, puxado pro rosa. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, pra acompanhar todas as novidades em primeira mão. E compartilhar e favoritar o vídeo pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Não esquece também de passar no blog, que é doceimagiafeminina.com. Lá tem post diários de segunda a domingo, só não posto no sábado. E tem muitas outras coisas bacanas que rolam por lá, resenha, inspirações de tatuagens, looks do dia, enfim, para outras coisas que eu não tenho tempo de postar todas aqui no canal. E também vai ter fotos do resultado, os produtos utilizados, tudo bem certinhos e descritinhos por lá. As lojas parceiras, cupom de desconto e muito mais. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, por terem me assistido até aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!